Música 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 Pagolo, pagolo, polelo Que pagolo, pagolo, guardi��o Pagolo, pagolo, polelo Que pagolo, pagolo, guardinio Amém, amém. Eu vou levar em meio que o marino Eu vou levar em meio que você Você vai levar em meio que eu Música Mas meוע que eles afirmaredes bliver tão sacado Mas junto com elesido nosруixam O pessoalquê é eu ver pr setups mentioning as boras ury rãe se nãoicken O tal mundo vai precisar Quando alguém quer dizer Veja mesmo E aí E aí